No caminhar da vida nós sempre vamos encontrar caminhos escabrosos, caminhos difíceis, intempestuosos, mas o Criador jamais vai nos desamparar, jamais. Às vezes nós sofremos porque queremos agradar todas as pessoas, se é assim, às vezes você quer agradar todo mundo, você corre o risco de não agradar ninguém e se esquece de você, agrada você menos ainda. Nessa nossa trajetória de vida terrena, sempre existirão pessoas que irão nos admirar do jeito que nós somos, assim como outras irão nos odiar pelo mesmo motivo. E você é individual, a cada motivo, a cada amanhecer há um motivo e surge uma nova chance para você fazer diferente, para você recomeçar, para você fazer a vida diferente. uma nova página nesse seu livro maravilhoso que é a sua vida, porque a vida terrena ela passa, a vida terrena ela vai passar, como a de muitas pessoas que já se foram. aqui ficam só as boas sementes, essas que você semeia todos os dias. Então por isso pense da seguinte maneira, as pessoas sempre encontrarão alguma coisa em nós, sempre. Coisas boas e coisas que vão desagradá-las. Sempre alguém vai te achar pobre, sempre alguém vai te achar rico, sempre alguém vai te achar chato, sempre alguém vai te achar feio, sempre alguém vai te achar bonito e inteligente, vai te achar burro, vai te achar uma pessoa boa, uma pessoa ruim, é assim. É assim, o importante mesmo é que nos aceitemos, nos valorizemos acima de tudo. Nós devemos nos preocupar com as pessoas, independentemente do que elas pensam a respeito de nós, pois nós vivemos em uma sociedade, um pelo outro. Por mais que as pessoas te cobrem, sempre ofereça a elas o necessário. O importante é que caminhemos com passos firmes aos nossos desejos, pois a mente cria, atenção, a mente cria, o sonho reforça, o coração fortalece, a determinação atrai e a fé conquista. Tudo isso. Se regarmos um sonho com fé, o Criador sempre abençoará a colheita. Mesmo que a fé não seja a estrada, certamente, será a força que nos faz locomover. A única certeza é que tudo um dia se desfaz. Quer você ou não. O importante é você viver em paz. Pois quando você olhar para o retrovisor, você vai ver apenas as marcas deixadas pela sua insensatez ao lidar com milagres da vida. É assim. Se porventura a felicidade quiser nos fazer uma visita, não precisa marcar a hora, não. Nem ficar esperando no portão, porque ela sempre vai fazer uma surpresa. Somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade e pelas sementes que plantamos e pelo infinito que nos espera adiante. Por isso, com muita fé, determinação e sabedoria, vamos começar mais uma semana. Vamos lá! Bom Dia Clube. O melhor da sua manhã.